Um dia antes do jogo, Edmundo faz falta. Divido Palmeiras que não pôde fazer o reconhecimento aqui do Ipatingão, teve que treinar fora, num outro campo e reclamar. O campinho ruim do Escolar pra gente fazer o nosso treino aqui. Aí, olha, Ipatinga, se passar pro segundo jogo em São Paulo, deve ter problema também pra reconhecer lá o Palestra Itália. Isso é uma coisa tão antiga no futebol, não é? Não há necessidade mais desse tipo de coisa, essa bobagem, de você não permitir o visitante conhecer o campo do jogo. Tá aí o Luiz Alberto Bits autorizando, bola rolando, começa mais um jogo da Copa do Brasil aqui na Band ao vivo para todo o país. Ipatinga e Palmeiras. Começa com o time da casa, olha, chegando no campo de ataque. Chega pra dar o combate ali, o Wendel pelo lado, o Pierre chegando por trás, a bola acaba se perdendo a linha de fundo. Eu quero aqui agora deixar um abraço pra todos que estão na Band, acompanhando o futebol, acompanhando a Copa do Brasil, pra você que assiste os programas da Band, torcedores do Ipatinga, do Palmeiras, mas sobretudo para a Paraíba. A capital João Pessoa, lindíssima. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de passar Natal, Réveillon, aliás, por duas vezes, sou apaixonado pelo Nordeste, Campina Grande, com suas festas unidas, tradicional, e grandes outras festas. E eu quero falar mais da Paraíba e, principalmente, de Campina Grande. Deixando um abraço pra todos os torcedores que estão na Band, porque nós estamos falando da Paraíba, do Nordeste, estamos apaixonados por Campina Grande. Eu também, eu até queria pedir desculpa pro pessoal do 13, porque a minha briga foi com o Arnaldo Lira, que é o treinador, o que eu não desrespeitei de nenhuma forma, Campina Grande, muito pelo contrário, o 13 também. Olha aí, Nivaldo. Olha aí a chance. Qual que é feito mais ou menos? E o que eu, eu também já passei férias lá, e vocês estão bravos comigo, não fica mais não, porque eu gosto muito de Campina Grande, do 13, do Campinense. Fica tranquilo, gente. Não é um bravo, não, né? O pessoal amável, bacana, apaixonado por futebol. E aí você deixou claro também, e não brigou também. Foi uma questão de posições, de ponto de vista, você como técnico do time, mas tem o maior respeito também pelo Arnaldo Lira, pelo 13, que faz uma campanha legal no Campeonato Estadual. E vamos em frente, com empatinga em Palmeiras. Aí o lance parado, a falta marcada, favorecendo a equipe de São Paulo. Está aí, olha, na repetição, com o bem empurrado. E tem gol! Gama faz 1 a 0 no Vasco. Será que tem milésimo gol do Romário? Mas o Gama sai na frente. Faz 1 a 0 o Gama, o jogo em Brasília. Olha que deve ter alguma coisa escrita nessa bola, alguma mensagem aí, ó. Tem alguma coisa de amor, alguma coisa está aí nessa bola. Está aí o Edmilson que falou que vai fazer um gol hoje, falou que o Fernandinho, que bate muito bem na bola, principalmente de longe, como é agora, Prieto. Se está inspirado, vamos ver. Está autorizado. Está aí o Edmilson. Partiu, bomba! A bola subiu demais e se perde a linha de fundo. Band, a TV, que mais dá bola para você? Casas Bahia, fácil de comprar, rápido para entregar. Já cobrado o tiro de meta da equipe do Ipatinga. É uma noite gostosa de bastante calor aqui no Ipatingão. E um público bacana também para acompanhar esse jogo. Olha a recuperação do Palmeiras tentando armar o ataque um pouco mais rápido. O primeiro corte é feito ali pelo meio, Augusto Recife. Ali o Wendel. Só a proteção, a chegada do Beto. No campo de defesa do Palmeiras, David, só amortecendo para começar o trabalho ali atrás. Mudança no time do Palmeiras aí com relação à equipe que venceu o Sertãozinho no Campeonato Paulista. Edmundo e o Chileno Valdívia estão de fora. Vamos ver o comportamento do time do Caio Júnior. Aí a reclamação do toque foi marcado. Foi marcado o toque ali quando saiu o Osmar. Olha ali, na mão do jogador de Ipatinga, claramente. Já a cobrança, lançamento para a área, passou. Olha a chance, girou, bateu para fora. Pede desculpas ali o Osmar. Olha o lance, como sai bem da marcação, girou. Mas teve desvio. Teve desvio, é escanteio. Primeiro escanteio do jogo. E essa bola que o Leandro vai bater, está escrito nela, Ipatinga Futebol Clube. Estava escrito nela, que uma imagem ele mostrou. É a cobrança do escanteio, Palmeiras. Leandro, na primeira trave. Saiu ali o desvio. Aí na sequência do lance, chega dividindo o Michael. Só que chegou empurrando também, fazendo a falta. Braço esquerdo, empurrou, fez a falta. Não perca a estreia do programa Terra Nativa com Guilherme Santiago. Nesta sexta, 10 da noite, aqui na Band. Tem estreia. Guilherme Santiago com o Terra Nativa. Criatou. Fica. Olha a bola aqui, estava escrito nela aqui. Você já pegou a bola? Já estou com ela na mão aqui. Chegou primeiro que o Gandula lá, hein? Vamos só acompanhar esse ataque aqui de Ipatinga. Já já nós vamos mostrar a bola. Olha aí a tentativa no cruzamento. David faz o primeiro corte. Está aí o Martinez. Quero saber já já do Neto. Se muda a função do Martinez. Particularmente no jogo de hoje. Sem o Valdir e o Edmundo. Ele está sempre sendo elogiado pelo Neto. É, muda porque ele vai ter que marcar um pouco mais. Ele vai ter que fazer, além da marcação, ele vai ter que criar mais. Até porque o Marcon é um jogador que também pode fazer isso. Mas ele ajuda muito o Leandro aqui. Você vê que o Martinez já está em cima. Agora, o Edmundo e o Valdir faz muita falta nessa equipa. Agora, o Martinez, se tiver uma bola para meter em velocidade para o Cristiano, não tenha dúvida que isso vai acontecer no contra-ataque. Olha aí. Boa passagem, boa passagem. Repetou o Ipatinga, bateu para o gol, Diego! Que lance como o Ferreira! Olha como ele escapa da marcação do David. É muito rápido, já bate forte. Uma belíssima defesa do Diego Cavalieri. Cede agora escanteio para o Ipatinga. É a vez do torcedor mineiro se agitar. Pede atenção aí o Diego. Saiu o levantamento, primeiro desvio, subiu ali para o Martinez. Bola volta na entrada da área. Começa a saída do Palmeiras. Marcação forte, chegava ali o Pierre. O arremesso lateral é do Verdão. Olha a bola aí. Ipatinga Futebol Clube, Ipatinga e Palmeiras. 21 de março 2007. É a banda TV que mais dá bola para você e mostra também, né? Exatamente. E pega tudo. Agora, em relação ao lance do Ferreira, que é um jogador rápido, e fez uma jogada de centravante mesmo, caindo pelo lado esquerdo, o David não pode, o zagueiro não pode tomar uma bola dessa. Dá uma olhada, ó. O zagueiro já tem que matar. É a repetição do lance aí, ó. Está aquecendo o Valmeiras, né? É porque tem o jogador que está... O Leandro. O Leandro está ali machucado, né? E aí já vai tentar a modificação. Mas essa defesa do Diego também foi sensacional, né? Ele ia sair do gol quando esticou o braço e deu tapa. E o Ferreira, Prieto, desculpa, o Ferreira, ele fez dois gols na vitória contra o Vitória do Espírito Santo. 3 a 1, classificou o time para essa segunda fase. Ele é o artilheiro do time na temporada, tem quatro gols. Olha, se o Leandro está saindo, eu quero saber se já tem alguém no banco se movimentando no Palmeiras. Já o Valmeiras, Prieto. Na hora que caiu o homem lá, o professor mandou ele levantar aqui e já está no corre-corre. É o menino que vem da casa de um debate, que o Caio Júnior já até colocou, se eu não me engano, com o São Caetano. E aí dá para jogar ali. Mas eu acho que o Leandro, não sei não se ele não vai voltar, viu? É correria esse Valmeiras, tem 20 anos, viu? Falta dura na entrada do Osmar agora. Michael, cartão para ele. Cartão amarelo para o jogador do Palmeiras. Torcedor aqui vibra como se fosse um pênalti. Michael, o primeiro cartão amarelo do jogo. Aí é confirmação para você. Tomou uma bola na caneta, né? Aí ficou bravo. Sai da área. Está gritando ali o Diego. É a cobrança de falta, a representação do empatinga 0x0. Seu levantamento na primeira trave ali em diagonal. Passou a chance de Milson, cortou. Aí no tipo do empatinga. Olha como sai atrás ali o Diego Silva. Tentou dentro da área. Vamos ver agora o contra-ataque do Palmeiras. Osmar. Prendeu a bola osmar ali, até porque ele tomou a falta, né? O time de empatinga já imediatamente no meio de campo. Matou a jogada. Olha o lance aí mais uma vez, matando a jogada. Voltou, Leandro. Passou o time do Palmeiras com perigo. Ficaram reclamando falta agora, hein? Chegado ali com o Michael. Olha aí, ó. Como ele já domina passando ali da marcação do Charles. Escutou aí o Caio. O que o Caio disse é o seguinte. Ele já tem um cartão amarelo. Esquece do juiz e não faz mais falta. Senão ele vai ser expulso. E numa jogada como ele fez agora, que ele tentou cavar a falta, ele poderia ter sido expulso. E tá certinho o Caio Júnior. E agora foi dividido ali do alemão com o Osmar. E o juiz marcou a falta. Dá a loucura aí. O torcedor na maior reclamação. Vitória 4x0 no Atlético Paranaense. O quê? O Gama 1x0. Já tinha dado a informação aí pra cima do Vasco. Brasileirinho 2x1 no Juventude. Umbra de Rondônia e Curitiba 0x0. Paissandu e Náutico também 0x0. Noroeste e Figueirense. Palmeiras cruzou lá pra segunda. Traga e passou por todo mundo. São resultados aí de jogos que vão acontecendo nesta fase da Copa do Brasil. Vamos mais, olha. América, tem lá o Valber, tem o Júnior Baiano. Vai empatando com o Galo por 0x0 o Atlético Mineiro. O jogo começou às 15h para as 10h também. Fortaleza e Atlético 0x0. Goiás e Bahia 0x0. É uma rodada cheia aí da Copa do Brasil. Botafogo e Ceará amanhã 8h30 da noite. Já estão classificados para as oitavas de final o Corinthians e o Sport que vai pegar quem passar desse eliminatório aqui, Palmeiras e Patinga. É o Sport, né? Isso aí. Olha aí o tipo do Patinga. Vai a chegada no campo de ataque. Aí o Diego tem a marcação para cima dele. Esperou a passagem do Mariano. Só a cobertura. Você viu que o Leandro voltou. Tá legal aí o Leandro. Exatamente. Tá legal. Mas a bola que o Diego tocou para o Mariano, o Mariano que marcou o Oscar, né? Porque se ele vai realmente em velocidade, se ele vai, confia no Diego, ele sai na cara do gol. Mas ele como ficou olhando para o céu e aí o Diego tocou a bola e aí o Leandro conseguiu fazer essa cobertura. O jogo está bom, mas o Palmeiras estava para arcar um pouquinho mais em cima o time de Patinga. Chegou. Olha o Gama. Faz 2 a 0 no Vasco. Osmar recebeu. Retou na linha de fundo para o cruzamento. Diziu, é escanteio para a equipe do Palmeiras. Olha o Gama. É que 2 a 0 do time do baixinho Romário que busca aí mais dois gols para chegar ao milésimo. O Brasil inteiro falando que o Romário vai fazer gol, vai fazer mil, vai fazer mil. E se eu fosse ele, eu parava nos 999, jogava a camisa no chão e falava só o Pelé que fez mil e parava de jogar. E ele está em campo, hein? Está em campo o Romário. Palmeiras na cobrança do escanteio ali. Martinez tocou para trás. Tentou o Edmilson, ajeitou mais atrás ainda. Olha como a bola volta ali com o Ferreira. Saiu o Ferreira, ó. E o Pierre forte em cima dele, acaba cometendo a falta. Bate! É essa, desculpa, é essa marcação que a equipe do Palmeiras tem que fazer na saída de bola. Bande, a TV, que mais dá bola para você! Loterias Caixa. Aposte nas loterias Caixa. Placar é de 0 a 0. E patinha e Palmeiras. Você curtindo o futebol e ligando para o bando de bola. Vai tentar levar para casa aí uma moto 0 quilômetros. Uma moto lindona, lindona. Olha o Mariano. Tocou, passou pelo Ferreira. Vai ligando para a gente. 0, 14, 41, 8, 4, 0, 1, 0, 2, 3, 3. Contra-ataque perigoso! Já foi matada a jogada ali. Quem tentava era o Wendel. Você viu? O Ferreira já mostrou a moto no comecinho da transmissão. 0 quilômetros. Bonitona. No intervalo do jogo, essa linda moto pode ser sua. Então, você tem que ligar aí e mostrar que você entende de futebol e vai se divertindo, né? Tem perguntas aí no telefone. Você já começa a tirar um barato aí. 0, 14, 41, 8, 4, 0, 1, 0, 2, 3, 3. Pode entrar no ar. Vai falar ao vivo na banda e pode levar a moto. Está impedido. Marcou o assistente número 1, Fabrício Vilarinho da Silva. Olha a repetição do lance. Estava impedido realmente. Já estava o corpo inteiro ali à frente da zaga palmeirense. Impedimento marcado aí no ataque do Ipatinga. E tem gol. Quatro gols no jogo aí. Juventude Brasiliense vão empatando por 2 a 2. Eu sempre deixo para ouvir aí o que fala o Caio Júnior, né? Técnico do Palmeiras que se levanta o tempo todo do outro lado. O Flávio Lopes está mais tranquilo. Apenas acompanhando o jogo até aqui. É que o time do Ipatinga está melhor no jogo. O time do Ipatinga é um time que toca mais a bola. Está com o Ferreira e o Diego. O Diego Silva saem um pouco mais. O time meio campo da equipe do Palmeiras precisa marcar um pouco mais à frente. O Ender, o Martinez, o próprio Maicon para trabalhar essa bola aí e partir para cima. Tenta aí o time do Palmeiras. Girou ali o Francis. Está aí o Martinez. Estava gritando, chamando ele ali. O Caio não ouvia. Bota a bola na representação. Palmeirense, Francis. Chega até o setor direito. Pede para alguém encostar para ali. Martinez. Já tem na posição invertida ali o Francis. Agora do lado esquerdo. Tentou o Leandro. Bola atravessa. Sempre volta na marcação. O Ferreira vai estragar tudo. Ele volta para marcar e ajudar o combate no campo de defesa. Estava o Mariano. Prendeu demais. Edmilson cortou. Do outro lado tentava o Cristiano, mas a bola correu demais. Band, a TV que mais dá bola para você. Cerveja Cristal. Cerveja de verdade. É assim. Está aí o alemão. Ô Prieto. Diga. Deixa eu dar um outro detalhe. Campo grande. Além de tudo, ele está molhado. A bola ganha velocidade. Essa rapaziada vai ter que ralar. Exatamente. E como o campo, como o Fernandinho frisou muito bem, ele é grande, você não consegue marcar pelas laterais. E aí você tem que posicionar no meio campo. Coisa que o Empatia está fazendo um pouco melhor que o Palmeiras. Se o Palmeiras conseguir marcar no meio campo, consegue no contra-ataque com o Cristiano e o Osmar jogar. Ó o Mariano. Já está o bote. O corte é feito. Chegava ali o Francis. Alemão. Recebe o zagueiro mais atrás. O tipo do Ipatinga. Segunda fase da Copa do Brasil. Uma transmissão ao vivo. Todo o país. Ligado na Band. Está ali atrás do Vizinho. Do David. Corte-fute do Baipo. O Francis sai com ela. Umbra faz 1 a 0 no Curitiba. Umbra, lá em Rondônia, 1 a 0 no Curitiba. Chega o time do Palmeiras. O toque é feito na frente. A marcação para cima do Cristiano. Sai ali no combate o Matheus. Ele se livra um pouco mais atrás. Trabalha aí o Martinez. Tem o Francis levantando o braço, mas está marcado. Levanta o braço ali para conversar, mas estava marcado. Por isso, insiste lá pela direita o time do Palmeiras. Olha o carrinho por baixo já. Recuperação do time do Ipatinga. E com falta. Tocou no braço ali do jogador do Ipatinga. O torcedor não gosta. Vamos ver se pegou mesmo. Essa imagem eu não vi não. Mas pegou sim. Não volta a minhoca no braço dele. Pegou? Ele segura a bola com o braço. Olha lá, com o braço esquerdo. E aí não pode. Aí não pode. Então é outra chance é ir para o Edmilson. Diga. Será que o campo está molhado? Edmilson não tem que chutar essa bola no alto. Chuta a bola no chão para a bola quicar e dar no peito do goleiro para ter o rebote ou fazer o gol. Aí Edmilson, escutou? Então vamos lá. Partiu. Bateu uma bomba. Quase que pega no peito. Quase que dá rebote. E quase que tem jogador do Palmeiras ali. Quase que o goleirão toma um frangasso. Outra falta marcada agora pelo Martinês que é o capitão do time. É engraçado essa história do Edmilson. O cara acorda e fala é hoje meu dia, né? Tem isso mesmo, né? Jogador do futebol. Tem essa sensação, essa intuição, né? No dia do jogo. Isso acontece mesmo. É, e ele como bate bem na bola ele tem essa intuição e eu acho legal pra caramba isso aí. Olha o empatinga chegando com perigo. A chance cruzou para dentro da área. Leandro consegue fazer o primeiro corte. Será que a segunda bola vai sobrar ainda aí para o time do empatinga. Enquanto grita lá o Diego vamos sair da área. Olha o Minhoca. Dentou por baixo. Desviou. Gol! O Gui Patinga! Diego! Dispara uma bomba dentro da área. Aos 17 minutos dominou, girou, mas não deu uma menor chance para o Diego. Mas foi falta porque ele dominou com o braço esquerdo, ajeitou a bola e fez o gol irregular para mim. Um para o Ipatinga! Zero para o Palmeiras! Está aberto o placar aqui em Minas! Sai mandando o beijo para a torcida e o Ipatinga começa na frente essa segunda fase da Copa do Brasil. E tem uma coisa, no momento que ele domina a bola com o braço esquerdo, ele domina, já ajeita para bater. E nenhum zagueiro chega nele. Não pode isso. O Edmilson e o seu David deveriam ter chego no centroavante. Mas o Passariu Martinez recebe o Pierre. Bateu direto para o gol! Mas deu um susto no Rodrigo Poço! Deu um susto! Uma bola difícil com um efeito ele chocou, a bola subiu. Olha a repetição. Olha ali, que bola venenosa! Tinha lá o caminho certo de escanteio para o Palmeiras. Ele fez certinho, Fábio Poço. Ele fez certinho porque essa bola está molhada e ele tirou a bola que a bola veio com um desvio. Ele fez três curvas para chegar. O torcedor grita que está maluco, o torcedor de Ipatinga. Leandro cobrou na primeira trave, o desvio saiu. Vamos ver a sobra! Olha o outro! Meteu o chapéu! Volta a minhoca! Você vê o passo ali do Mariano. Pelo meio, tentou mais uma vez ali o Diego. Vem a recuperação, o bote chegava lá com o bituro do Wendel. Você conheceu a bola jogada para fora e o Caio está bravo, hein? Printo com relação ao gol do Diego Silva reestreando no time. Ele estava na campanha do ano passado quando o time chegou até a semifinal da Copa do Brasil. Depois foi negociado com o Flamengo. Aí voltou para o Cruzeiro e está voltando para o Ipatinga pela terceira vez. Olha a bola dentro da... Segue, segue, segue. Ela bate no corpo e no braço. Você vê? Ela bate na barriga do Diego e ele ajeita com o braço esquerdo e faz o gol e o zagueiro chega atrasado na bola. Então, para mim, foi falta tiro indireto para a equipe do Palmeiras. Só quero ver depois uma outra imagem e aí isso vai ser discutido principalmente no Bola no Chão ou Bola no Chão e depois do programa. Comando do Péu José. Depois só confirme os nossos comentaristas no estudo, o Sr. Marcelinho e o Milha, né? Então vai ser discutido depois. E nesta... Nesta bola que ele dominou e bateu no braço deve ter um outro ângulo que mostra o posicionamento do árbitro. Se está atrás do atacante, muito provavelmente estava, aí fica difícil para ver porque o jogador ficou com o corpo na frente. Mas aí é do bandeira, né, Fred? O número um, claro. Porque o número um aqui ele está de frente para jogar porque é um lançamento, né? Um toque de bola e o cara está de frente. Então, o auxiliar deveria que é auxiliado o árbitro. Mas o Hupatinga não tem nada a ver com isso. Está jogando bem, está bem posicionado. Você vê que o Mariano aqui do lado direito que está arrebentando com o jogo. E o Palmeiras precisa marcar um pouco mais esse lado aqui. Passado até feito, o Leandro cortou. Bola volta para o tipo de Hupatinga e volta aí com o Mariano. O jogador do Neto disse que está arrebentando. E vai trocar. Vai trocar o quê? O Francis vai vir pelo lado esquerdo para marcar o Mariano aqui. Olha ali o Diego. Tem o Ferreira nas costas. Walter dominou. Meteu o chapéu. Não completa. Corta ali o Pierre. Difficuldade para sair ali o Palmeiras. Martinez. Corta a coisa agora. Deixa ali com o Francis. Mas aí a inversão da jogada encontra um espaço lá na direita para a subida ali no Wendel. Já tem a presença pelo meio ali do tipo do Palmeiras com o Pierre que botou no Wendel. De novo o Pierre. O Palmeiras toca a bola vai perdendo por um a zero aqui em Patinga. um dos problemas do Palmeiras que vai ficar sem o Valdívia pelos próximos três jogos. Ele está terminando a seleção do Chile e isso vai ficar um tempo fora. Recebeu o Wendel. Vai adiantar o Wendel. Vamos ver se joga essa bola para a área. Cristiano dominou. Buscou o melhor espaço mas a bola se perde a linha de fundo com desvio. Olha o lanceiro de novo. Mais uma vez a rapidez. A primeira foi com o Osmar de costas para o gol. Mas essa de costas para o gol só que não vem ninguém de trás. Mas nessa bola se ele rola a bola para o Maicon o Maicon está chegando para fazer o gol. Mas o Cristiano também fez a jogada que ele achou que deveria fazer dentro da área. Ele virou e bateu de canhota. Se a bola não bate no zagueiro ele poderia ter feito o gol. Então ele está certo. Escanteio cobrado. Esse é mais fechado. Ali pelo meio. Tentou o time do Palmeiras para trás. A bola vai para fora. É novo escanteio. Está reclamando lá o David. Vamos ver. Olha o jogador do Patinga que jogou para fora. Outro escanteio. Só que o Osmar fez falta no zagueiro. É outro escanteio para o time do Palmeiras. David está na área de Wilson também. Martinez se apresentou. Passou para David. A bola corre ali por dentro da área. E a tentativa ali do Walter Mignota. Olha como já toca de primeira. Sai rápido no ataque de partilha com o Mariano. Falta. Agora o Pupierre que acompanhou. primeiro a tomar cartão amarelo foi o Maico e a velocidade do Patinga no contra-ataque é um negócio assustador. E o Mariano não era lateral-direito. O Mariano sempre foi um jogador de meio campo. Sempre foi um meia. No Guarani que ele se tornou lateral-direito. e o Guarani perdeu ele porque não pagou. O Guarani está de brincadeira agora, né? Olha aí passou direto Edmilson mas tomou a falta. Tomou, chega para lá. Não perca a estreia do programa Terra Nativa com Guilherme Santiago. Joga mais aí na sexta-feira dez da noite aqui na Band. Final de semana tem velocidade para a gente a Fórmula Indy no sábado nove da noite a primeira corrida da temporada 2007 com os brasileiros do Tony Canaã Hélio Castro Neves o Vitor Neira é o grande prêmio de Miami para você no sábado nove da noite. Pegou, hein? Foi forte, hein? É, o Marquinhos perdeu o tempo da bola abriu a caixa de ferramenta e foi feio porque no momento que ele perde o tempo da bola como o Fernando disse o alemão que é o número três vai na bola e a chuteira do Martinez pega o tornozeiro você vê que como ele estava com o pé de apoio ele não quebrou mas se não está se está bem apoiado o alemão não ia aguentar não porque ele torceu o tornozeiro você vê que ele já está andando normal e é forte também por isso que ele já está em pé tomou o cartão amarelo no lance aí o Martinez teve ali o Matheus que toque mais atrás saiu o alemão recebe o Matheus dupla de zagueiros do Ipatinga leva lá para o lado esquerdo abuso ali o Matheus olha a bola que ele recuou para o alemão olha a bola que ele recuou para o alemão vai chegar parceirão hein saiu hein saiu 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 a bola saiu parceiro Matheus você vê que os dois zagueiros ficam longe e é isso que o Palmeiras não está fazendo legal saiu mais a bola saiu toda partiu um pouco para cima para os dois zagueiros ela passou pelo Osmar tentou o Cristiano olha como dá o bote ali o Cristiano vai apertar também o Osmar vai apertar o Osmar aí obrigada a jogar de lado o Ipatinga pegou o Wendel olha o contra-ataque tentou por baixo o desvio aconteceu o Marcos ficou reclamando o Ipatinga vai vencendo por 1 a 0 foi marcado pelo Diego Silva está lá em gol olha o Bahia faz 1 a 0 no Goiás uma noite baiana Cristiano arriscou mas tem crédito que bate bem o Cristiano diga será que o Palmeiras está sentindo dificuldade por causa do campo eu conversava com o preparador que lá em Sertãozinho no último jogo pelo Paulista o campo era pequenininho tinha 90 por 60 essas dimensões são bem maiores 110 por 75 será que está difícil você achar isso hein Neto nesse bololô aí olha é que o Palmeiras está jogando muito longe um do outro você vê o Cristiano agora se ele toca a bola eles não estão conseguindo virar esse jogo e precisa fazer isso marcar um pouco mais porque o campo a gente teve hoje aqui o campo é bom pra caramba o campo é um campo que dá condição a bola é boa a chuteira é boa você tem que jogar um pouquinho mais agrupado eu acho tem mais um detalhe né o Palmeiras foi jogar em Sertãozinho que não é perto não foi de ônibus jogou debaixo de chuva forte no segundo tempo voltou de ônibus saiu 5 de manhã de casa para vir para Ipatinga não é? vai chegar só amanhã à noite em São Paulo já joga no sábado contra o Marília é fácil de jogar não é fácil o jogador também não aguenta tanto é que deu desconto foi de mundo mas um campo grande como esse você tem que ter aproximação o jogador tem que estar próximo coisa que o Palmeiras não estava fazendo já está fazendo melhor agora porque trocou a forma de marcação tanto é que já apertou duas vezes ali a defesa da equipe do Ipatinga olha o alemão como sobe consegue fazer o corte olha a batida para cima se perde arremesso lateral favorece o Palmeiras tem pressa ali o Leandro refeção do lance ali como acompanhou o Leandro e a bola de Ipatinga tentou lá o Martinez prende aí o Martinez trabalha o time do Palmeiras vai para o campo de ataque ali com o Wendel vamos ver quem encosta chegou o Cristiano passou o Wendel o Osmar fica fixo na entrada da área já perde o time do Palmeiras saiu o lançamento o impedimento foi marcado foi marcado o impedimento o Ferreira saiu muito rápido ali olha para mim não estava impedido para mim no momento que ele recebe o lançamento ele está em posição legal ele sai junto na batida da bola e atrapalhou o Bandeira atrapalhou o empatiga porque o Ferreira poderia sair na cara do gol sozinho sozinho pode ver a batida lá e ele saindo aí o time do Palmeiras virando lá na direita para o ataque com o Wendel já perde de novo ele está ali o Martinez toca mais rápido a equipe do Ipatinga agora passa por baixo ali do Luiz Alberto que é o árbitro chega aí o time veneiro na entrada da área depois do futebol a bola continua só que aí no chão bola no chão você vai acompanhar com o Tel logo depois do jogo aí o Wendel está jogando muito o Wendel é o único jogador que está pegando que está indo para cima que está desenvolvendo o futebol ofensivo olha a oportunidade aí com o Leandro tentou para dentro da área cortou o alemão jogou a fita de cor olha agora o Leandro já sai mais uma vez aí sempre pela direita com perigo aí o Walter Mioca tentou o lançamento Ferreira foi sai o primeiro corte bola sobra aí com Edmilson já faz o passe pelo meio daí o Pierre aí postou demais postou demais e tem gol diminui o Vasco o Romário está em campo dois para o Gama um para o Vasco o Fábio fez o gol do Vasco diminui lá no Distrito Federal olha o Michael bom passe Cristiano vai atrás tentou cruzou o zagueiro atento ali jogou para fora jogou para fora ali foi o Mariano mas só tinha o Osmar na área exatamente no momento que o Cristiano sai para fazer esse cruzamento só fica o Osmar o que tem que acontecer o Leandro tem que chegar do outro lado o Martinez tem que encostar um pouco e o Michael ficar na sobra porque você tem o Pierre você tem os outros zagueiros para fazer essa marcação tem escanteio aí o Palmeiras de novo o Martinez ali na área se apresentou lá pelo meio o desvio aconteceu tentou o Palmeiras Cristiano está por ali o Martinez ajeitou mais atrás Cristiano faz o toque de lado espera o cruzamento o Osmar Cristiano recebeu girou o pé esquerdo bateu pegou mal aí pegou mal o bando de bola de hoje quer dar para você uma linda moto zero quilômetro está esperando o que para participar vai entrar o telefone para você aí olha e o contra-ataque do empatinga deixa eu só acompanhar aqui Walter Minhoca dominou pintou tocou de lado o Ferreira já pediu lá na área esperou no cruzamento para fora essa bola foi o jogador do Palmeiras que jogou para fora chegava ali o Francis aliás o Pierre então vamos ligando para o bando de bola zero quatorze quarenta e um oito quatro zero um zero dois três três moto zerinho para você não perde tempo não ligue agora já no intervalo o Theo vai estar sorteando aí essa moto olha aí a cobrança de escateio passou para fora mais uma vez agora só tiro de metal olha aí o sorteio não é sorteio coisa nenhuma é o fã de bola você vai participar pelo telefone vai ser ranqueado vai responder perguntas do telefone depois vai responder a pergunta ao vivo na programação da banda aí o telefone zero quatorze quarenta e um oito quatro zero um zero dois três três vou torcendo com você boa sorte valeu o martinez bola sobrou para o pierre são dois quatro cinco jogadores do palmeiras no campo do ataque valeu o martinez o grande problema da equipe do palmeiras a falta realmente do valdívio do edmundo é que não consegue dar uma sequência na jogada o martinez pega a bola o maico perde o maico pega a bola o martinez perde olha o Osmar voltou um pouco mais agora o Osmar carregou pé direito bateu Cristiano está impedido está impedido na posição de impedimento o ataque do palmeiras e aí você pega aí o Osmar pega chuta para o gol o Cristiano tem que abrir do outro lado quer dizer eles estão jogando muito individualmente esses jogadores eles não estão jogando coletivamente o que tem que fazer o palmeiras o palmeiras tem que jogar coletivo é isso que tem que fazer porque não tem nenhum craque aí dentro do campo o craque não está jogando então eles tem que jogar para o time do palmeiras o que eles não estão fazendo olha a bola ali o Pierre tomou a falta tem gol tem gol mais um do Bahia Bahia vai vencendo o Goiás por 2 a 0 em cima disso o Cristiano há instantes atrás levou uma dura do martinez quando ele tentou chutar de esquerda a bola saiu fraquinha ele estava de frente o martinez pagou geral para ele olha o martinez fez um golaço contra o sertãozinho o martinez vai o Leandro perto ao toque girou girou bonito o Michael parou encostou Osmar tentou o passe para Osmar chegou Cristiano para trás para o Wendel de primeira bateu cruzado em cima do Cristiano aí a velocidade volta a minhoca mandou o lançamento agora a condição não esperou o assistente para ver onde o passe marcou impedimento mas para mim ele acertou Diego estava impedido quem não estava impedido não eu estou errado também não estava impedido nada o assistente demorou para ver quem ia tocar na bola e o Flávio Lopes está inconformado desculpa o Flávio Lopes está inconformado aqui já falou com o Bandeira agora o banco do Ipatinga está tomando o bronco aí do quarto árbitro passamos a marca dos 34 minutos 1 a 0 Ipatinga o torcedor já começa a se revoltar com a arbitragem está ali o Cristiano na linha de fundo não saiu não essa jogada individual o corte é feito olha aí o Gama vai vencendo o Vasco por 2 a 1 baixinho Romário está em campo buscando aí seu milésimo gol e nesse lance é um erro gravíssimo do David e do Edmilson por quê? porque os dois jogadores eles não conseguem sair para marcar lá pode ver que toda hora o time do Ipatinga pega a bola livre vai lá, Priya olha o passe para trás já chega ali a marcação Ferreira já vai se posicionar Mariano está em cima do combate Francis protegeu agora alguém tem que ajudar ali tocou de lado e ganha o tiro de meta você vê toda hora é o Francis que tem que dar esse bote é o Henry que tem que dar esse bote por quê? porque o David e o Edmilson eles não saem para dar o bote em cima do Ferreira e do Diego e quando acontece isso eles fazem linha e aí o time do Ipatinga como tem um Walter Nioca que bate bem na bola deixa os caras na cara do gol Band a TV que mais dá bola para você com o cartão Ipiranga é mais barato peça já o seu Copa 36 minutos nesse primeiro tempo por enquanto o time mineiro na frente 1 a 0 segunda fase da Copa do Brasil Palmeiras não vencendo o jogo por uma diferença de dois gols ou mais aí teremos chamado o jogo de volta no Parque Antártica 5 de abril data marcada já está aí a confirmação do Fernando dia 5 de abril está marcado o jogo de volta aí o David e de segunda a sexta 11h30 da manhã tem o jogo aberto tem a Renata Pan e um time de comentaristas é só craque no estúdio jogo aberto de segunda a sexta 11h30 da manhã já tem a cobertura completa para você desse jogo aqui de patinho e toda a rodada da Copa do Brasil Leandro tentou o cruzamento desviou faz a proteção Leandro não deixa sair não insiste no cruzamento a bola para dentro da área passou pelo primeiro jogador do Palmeiras sai da área o Cristiano faz o toque de lado ali o Wendel ele recebe de volta tentou enfiar essa bola para o Martínez o corte aconteceu Maipol ia dando o combate a saída é rápida Edmilson toca com o lado de fora do pé esquerdo o Martínez vai atrás e dá uma esfriada aí no jogo tipo de patinha e a falta é marcada não perca a estreia do programa Terceira Nativa com Guilherme Santiago é nesta sexta 10h da noite aqui na Band terra nativa é mais uma estreia na programação da Band recebe aí o Leandro Martinez olha quem tem um pouco mais ali foi o Osmar Pierre tem espaço aí o Palmeiras nessa faixa do campo para tocar o Wendel tentou ir para cima cruzou com o perigo passa essa bola Leandro chegou dominou dominou para cruzar o corte acontece a bola jogada para fora Mariano ali no desvio a repetição do lance como sai o cruzamento perigoso dá um tapa ali o Rodrigo Poço outro ângulo é para a gente acompanhar e o escanteio é do Palmeiras aí o Leandro passou cruzamento Edmilson da área passou por ele Cristiano dentro do domínio ali o time do Palmeiras com Cristiano que fatiga vai vencendo por 1 a 0 recebe mais uma vez o Leandro encosta o Martinez vamos ver quem passa Osmar não consegue dominar a bola passa forte demais na entrada da área aí é só o arremesso lateral um convidado animal domingo da Atena recebe Edmundo por dentro da bola é o craque do Palmeiras Edmundo no domingo a partir das 8 e meia da noite falando aí do Palmeiras Palmeiras que no sábado pega o Marília pega o Marília no sábado e vai estar com o da Atena no programa no domingo à noite mas eu toque ali o Martinez e a bola ficou com o alemão Bando de bola que tal você levar pra casa uma moto zero quilômetro quem é que não quer uma moto zerinho então vamos lá não perca tempo e ligue para o Bando de Bola tá aí o telefone na tela pra você 014-41-8401-0233 sobrou o Martinez saiu o Rodrigo então vamos lá 014 bota aí o telefone de novo 014-41-8401-0233 pra você ligar agora vai respondendo perguntas no telefone depois você vai entrar no ar ao vivo com o Tel aí é só responder mais uma pergunta pra ele eu já pedi pra ele não fazer pergunta difícil hoje e aí você vai levar a moto aí zero quilômetros pra sua casa bando de bola a bola jogada fazendo a área ferrei encostou tocou pra trás ajeitando passou e o corte aconteceu ainda o empatinga cortou o Leandro Martinez jogou pra cima foi no chão o Michael vai Michael vai Michael o Mariano fez a proteção ficou com ela Vasco empata eu vou perguntar sempre Vaxinho tá em campo eu não fui ele não calma 2 Vasco também 2 e o Romário tá em campo faltam 2 vai chegar o milésimo voo e a Band tá com o Romário e o Romário tá na Band aí o Augusto Recife faz o toque de lado olha que lance sensacional Diego soltou pegou o goleiro do Palmeiras aí que uma chegada perigosa aí com o autor do gol o Diego Silva Caio vai ter que fazer alguma coisa no time vai ter que fazer alguma coisa mas o Né se passa alguma coisa que pode fazer o Caio o Ipatinga vai vencendo por 1 a 0 joga melhor no meio campo o meio campo do Palmeiras não tá conseguindo marcar e toma sufoco toda hora que o Walter Minhoca pega nessa bola ele tem o Willian no banco depois de 3 semanas fora está de volta mas o Passariu Martinez voltou pé esquerdo disparou a bola subiu demais e se perde a linha de fundo o tiro de meta para a representação do Ipatinga a repetição daquela bela defesa do Diego soltando olha aí o suco do Diego o Diego disputou por Silva e aí o Cavalieri primeiro protegeiro para buscar e agora a imagem por trás para você do Rodrigo Poço o goleiro de Ipatinga imagem bonita aí subiu o botão David olha a chance que tem o Bombeiros Osmar deixa de lado o Leandro é o Cristiano lá do outro lado primeiro o Maicon passou a perna em cima da bola e escapando de 3 jogadores é falta e aí o torcedor fala cadê Edmilson? vai se apresentar né Fernando? está chegando com sede hein o Martinez também pegou a bola ali e bate bem exatamente isso você vê que são 14 faltas do Ipatinga e 7 só do Palmeiras e aí a falta é para o Martinez que bate muito bem na bola e aí é para quem coloca a bola com qualidade você trabalhou com o Martinez na época do Guarani? é exatamente o Martinez vem na divisão de base do Guarani jogou no Cruzeiro jogou no Internacional e bate muito bem na bola e daí ele já já fez vários gols de falta apesar do Edmilson também bater forte na bola desde que ele acerta o gol ele não é cobrador de falta ele é batedor de falta e com a distância ali esse é o Martinez um pouco mais perto mais distante então Edmilson já está autorizado o Palmeiras Martinez bateu a bola foi para fora só tiro de meta e Ipatinga aí vencendo por 1 a 0 é o primeiro jogo nesta segunda fase da Copa do Brasil essa imagem é mais bonita a bola sobe demais vamos lá vamos ligando Pante bola vai dar hoje para quem acertar a resposta uma linda moto 0 quilômetros aproveita essa dica porque ainda dá tempo para você faturar a sua ligue e responda corretamente as perguntas no telefone porque o melhor colocado do ranking é que tem a chance de levar a moto zerinho para casa e é legal porque você vai se divertir já pelo telefone perguntas para você todas relacionadas a futebol você vai respondendo já vai brincando se divertindo e é só ficar na torcida depois né agora vamos ligar para a sua casa e o Theo José vai te fazer uma pergunta responde certo a moto é sua é o bando de bola vai o Leandro carregou volta mais perto vai chegando vai chegando o Leandro tomou a volta e vai receber cartão pelo jeito vai ser o primeiro para o Patinga se acontecer não não foi deixou barato agora agora se preocupou ali o técnico o Flávio Lopes ele ficou preocupado agora chegaram perto demais está reclamando também da arbitragem alguns lances para ele a arbitragem está prejudicando acho que a arbitragem é só nos dois impedimentos aqui e do gol do Palmeiras por exemplo que o Patinga fez para mim foi regular depois é ter na bola no chão já tem autorização Palmeiras são quatro jogadores agora Edmilson partiu passou que defesa do Rodrigo acertou a pancada agora o Edmilson percebeu ali os cumprimentos dos jogadores do Palmeiras Leandro o momento é bom do Palmeiras no final do primeiro tempo passou deixa passar mais um pouco olha a chão que a zaga consegue afastar o Wendel que chegava lá pela direita mais um um minuto de acréscimo desse primeiro tempo ó a pancada agora acerta legal o Edmilson o goleiro sai para um lado rebate do jeito que dá ele vai na frente da bola não é isso então vamos parar na frente dela é o Fábio fez a defesa tanto é que ele nem viu para onde a bola foi que a bola fez a curva ao contrário se tivesse um pouquinho mais de curva ela entraria para o gol dá-lí o Wendel e aí já teve a falta e aí já teve a falta aí já teve a falta marcada aí na defesa palmeirense mais uma vez mais uma vez mais uma vez mais uma vez o goleiro foi não tem ninguém na área olha a sorte dele que a bola vai para o outro lado olha capa 2 Vasco também 2 final de primeiro tempo aqui no empatingão 1 para o empatinga 0 para o Palmeiras do gramado nival do destilo Fernando Fernandes deixa eu aproveitar estão saindo aqui o Pierre conversando com o Martino vem cá Martino está tão desarrumado o negócio no final até que a gente criou mais oportunidades a gente não pode continuar a dar espaço dentro da área o gol dele a gente deixou o cara dominar dentro da área e lá está difícil para a gente dominar então tem que apertar mais a marcação você acha que o tamanho do campo está dificultando se posicionar não, acho que não é claro que estude mais espaço mas eu acho que o tamanho do campo é grande para os dois a gente tem que criar espaço desci-lo 1 a 0 para o empatinga 1 a 0 daqui a pouco a gente volta já já tem a moto 0 no Bande Bola para você Bande a TV que mais dá bola para você Fórmula Indy Grande Prêmio de Miami sábado 9 da noite intervalo de jogo em Ipatinga o Ipatinga vai vencendo o Palmeiras 1 a 0 daqui a pouquinho os melhores momentos mas dá tempo ainda estou sentindo que hoje essa moto sai 014-41-8401-0233 é o telefone do Bande Bola você liga faz o seu cadastro e aí começa a responder perguntas sobre futebol sobre esporte você sendo o mais bem ranqueado você daqui a pouquinho responde a pergunta Bande Bola agora vamos curtir os melhores momentos do primeiro tempo para a narração do Nivaldo Preto boa passagem boa passagem pitou e partiu que bateu pro gol Diego então vamos lá partiu bateu uma boa quase de que pega no peito quase que dá rebote e quase que tem jogador do Palmeiras ali ó Minhoca ventou por baixo desviou GOOOOOOOL no Ipatinga Diego dispara um uma bomba dentro da área Wendel tentou ir pra cima cruzou com perigo passa essa bola olha que lance sensacional Diego soltou pegou goleiro do Palmeiras Edmilson partiu passou oh que defesa do Rodrigo acertou a pancada agora o Edmilson aí está daqui a pouquinho o segundo tempo eu tenho certeza que vai ser bem melhor do que o bom primeiro tempo de um Ipatinga zero para o Palmeiras agora dá tempo ainda é a última chance pra você nesse primeiro tempo nesse intervalo 014-4184-010233 é o Bande Bola liga a gola e você pode faturar essa moto lindona lindona segura aí que daqui a pouquinho a gente vai para o mais bem ranqueado e também os gols do jogo entre Gama e Vasco que terminou empatado em 2x2 Bande a TV que mais dá bola pra você jogo duro quinta 10 e 15 da noite daqui a pouquinho a bola rolando no segundo tempo de Ipatinga 1-0 para a equipe do Palmeiras agora vamos até o Paraná vamos até a linda cidade de Maringá muito boa noite pra você Celso boa noite tudo bem com você? tudo sorte pra quem Celso? Palmeiras tá certo seu time tá perdendo vamos ver se você ganha essa moto você vai responder a pergunta a banda de bola você foi o mais bem ranqueado nesse primeiro tempo e a pergunta é fácil Celso eu quero saber o nome do jogador que fez o único gol nesse primeiro tempo o gol do Ipatinga Diego Silva Diego Silva parabéns Celso seu time tá perdendo essa moto saiu pra você agora você vai passear bonitão pela cidade de Maringá grande abraço segure na linha porque daqui a pouquinho a produção fala com você e você não ligou ainda não? tá valendo mais uma moto é no segundo tempo tem mais uma moto pra você aqui na interatividade da banda o banda de bola 014-4184-010233 você liga faz o seu cadastro já está liberado com o segundo tempo vai responder as perguntas o mais bem ranqueado responde a pergunta banda de bola e pode faturar mais uma moto no final do jogo vamos agora saber como é que foi o jogo entre Gama lá no Gama e o Vasco do Romário vamos lá aí está o Gama no ataque no estádio uma mega rixa Valdeir batendo de longe e o Cássio engolindo 1x0 para a equipe do Gama falhou o goleirão Cássio vem de novo o Gama pintou o cruzamento de cabeça Ney Potiguar faz 2x0 para o Gama o estádio com um ótimo público muitos torcedores do Vasco esperando a entrada do Romário aí o Vasco no ataque uma confusão o Romário bateu a bola foi no travessão e aí o Fábio Brás marcou 2x1 e o Vasco vai empatar o jogo você viu que o Romário bateu essa bola no travessão não saiu o gol dele aí o Abedi batendo e o André Dias chegando para conferir 2x2 placar final André Dias empatando não saiu ainda não saíram os dois gols do Romário para chegar a mil gols eu lembro a você que nesse sábado às 9 da noite aqui na Band ou só aqui na Band tem a abertura da Fórmula Indy 2007 o grande prêmio de Romestre você vai curtir com a narração do Luciano do Vale agora vamos voltar até a Ipatinga vamos para o segundo tempo de Ipatinga e Palmeiras a narração é sua Nivaldo Preto obrigado Theo um grande abraço o Theo vai estar ligado aí para a moto no segundo tempo e para o bola no chão logo depois olha aí finalizações 4 de Ipatinga 10 do Palmeiras passes errados 25 de Ipatinga 19 de Ipatinga faltas cometidas o Ipatinga fez mais 16 o Palmeiras fez 7 menos da metade jogadas de linha de fundo 2 do Ipatinga e 3 da equipe do Palmeiras é estatística números do primeiro tempo desarmes 9 do Ipatinga 5 do Palmeiras escanteios conquistados 2 do Ipatinga 7 do Ipatinga 7 do Palmeiras impedimentos 3 do Ipatinga ficaram discutindo e reclamando muito 1 do Palmeiras posse de bola 48% Ipatinga 52% a equipe do Palmeiras mudou então tem alteração no Verdão não é isso? William vai entrar no lugar de Cristiano então a mudança aí na equipe do Palmeiras olha aí o pessoal que está na bande olha aí estou na tela da bande está curtindo aqui com a gente não dá para eu ler o nome ali ajuda aí nessa André Rito pelo menos esses dois nomes deu para ler então está vem alteração na equipe do Palmeiras mãe toma a bande olha o pessoal aí as faixas no estádio pessoal que curte o futebol curte o esporte na bande olha criança tem camisa do Atlético Mineiro tem camisa do Internacional tem camisa do Palmeiras de todo lado diga deixa eu ver o Caio Júnior aqui Caio essa mudança que você pretende arrumar na verdade eu mudei já no primeiro tempo a parte tática puxei o Francis para trás para definir três zagueiros que não estavam encaixando bem a marcação deixamos a desejar em alguns aspectos na frente também faltou um pouco de qualidade hoje e precisamos melhorar o Willian é um menino que vinha jogando a gente estava aguardando ele para o segundo tempo e ele e o Maicon vamos fazer uma parceria no meio do campo caindo pelos lados e o Osmar mais centralizado e defini bem atrás com o Pierre marcando o número 10 o Walter Mignot que às vezes ele estava aparecendo sozinho no meio então eu acho que taticamente a equipe vai melhorar já tinha melhorado com essa mudança tática vou usá-la já bem adiantado minha preocupação é só com o amarelo do Martinez e do Maicon que eu vou ter que ter atenção obrigado ao Caio e um detalhe o Trio de Arbitragem não desceu para os vestiários ficaram aqui no intervalo no campo eu fui conversar com o quarto árbitro Fernando é um hábito deste árbitro do Luiz Alberto de sempre ficar no meio campo no intervalo ali porque é a questão de concentração segundo ele eu ia dizer isso eu ia falar exatamente isso para não perder a concentração do árbitro não vai mudar o Ipatinga mas o Diego vamos ver se a gente agora a gente vai conseguir falar no primeiro tempo não deu antes do intervalo 1 a 0 essa bola conta a verdade para nós ela bateu na mão não, não a bola bateu na minha perna solveu para mim graças a Deus eu consegui fazer o gol mas não bateu na mão tem replay aqui tem um replay é o que eu estava te falando em off a imagem conta outras cores não, não ela bateu na minha perna mesmo espero no segundo tempo manter esse ritmo para a gente sair com a vitória daqui perna direita ou esquerda? mais uma vez não bateu na mão? direita ou esquerda? não, não bateu na mão não não bateu na mão pois era você queria saber dele bateu na perna na direita ou na esquerda? pois é não deu certo muito bem no bola no chão vai ser discutido aí com o Theo o Marcelinho e o Miller o bola no chão eu estou na band Ipatinga Minas Gerais olha aí logo depois do futebol tem o bola no chão não fica nenhuma dúvida para você é o primeiro programa de esporte da televisão brasileira logo depois do jogo é porque amanhã você tem o jogo aberto aí você vai ter o programa no domingo com o da Fena não é? ou por dentro da bola mas o primeiro programa é o bola no chão comando do Theo e vai começar o segundo tempo aqui no Ipatingão a saída agora pertence à equipe do Palmeiras uma alteração do Caio Júnior coloca o Willian está de volta depois de uma contusão naquele jogo lá contra o São Caetano que eu vi há pouco né? e a saída do Christian autorização do árbitro Luiz Alberto Sardinha Pites olha a bola aqui no Ipatingão está aí o Willian o detalhe para você chamando aí a primeira bola para ele e a confirmação da alteração entrando no lugar do Christian a bola correu demais lá para o Willian se perdeu a linha de fundo não perca a estreia do programa Terra Nativa com Guilherme Santiago nesta sexta 10 da noite aqui na Band é mais uma estreia nessa programação campeã da Rede Bandeirantes aí o arremesso lateral para a equipe do Ipatinga chega ali o Pierre bom disse o Caio Júnior que ao final do primeiro tempo o Palmeiras já estava melhor quando ele fez aquela alteração tática isso aconteceu mesmo ele colocou o Francis para jogar como terceiro zagueiro até porque o David e principalmente o Di Milson não estão jogando bem não jogaram bem os 45 minutos do primeiro tempo ele coloca o Willian para fortalecer aquele at-esquerdo e para deixar o Osmar centralizado com o centroavante e que essa bola possa ser tocada com mais qualidade aí ó no meio campo e no ataque da equipe do Palmeiras que o time do Palmeiras não foi bem no primeiro tempo aí o David se aproxima da Wendel ele faz o corte e gira à frente do Ferreira bola perigosa traz pé esquerdo Diego Cavalieri despacha no campo de ataque olha o Willian dificuldade mas consegue dominar dois jogadores na marcação aí na sequência falta cometida pelo Michael falta para a equipe do Ipatinga jogo aberto de segunda a sexta onze e meia da manhã nossa querida Renata fã e um super time de comentarista é a Renata no comando aí do jogo aberto de segunda a sexta onze e meia da manhã e amanhã no programa a cobertura total desta rodada da Copa do Brasil e show de gols para você caiu de julho ali do Pierre esperou Michael bola subiu de novo Michael disputava ali com Augusto Recife bate para cima o Martinez só que bate torto joga para fora o lateral é do Ipatinga o Caio diga Caio Michael sinal de positivo lá para o Willian se defende o tiro do Palmeiras ali o Henrique um tapa e a bola é recuada o alemão se posiciona lá pelo meio fica com ela o Matheus apenas o Osmar ali dando o combate olha que passe aí do Augusto Recife já sai bem a cobertura Francis falta Band a TV que mais dá bola para você Casas Bahia fácil de comprar rápido para entregar jogos movimentados no segundo tempo nesta fase da Copa do Brasil daqui a pouco tem giro do placar para você ficar bem informado na Copa do Brasil campeão vai para a Libertadores da América chega ali o Willian dá o voto o Martinez vai tentar o Michael consegue proteger sai pelo setor direito Wendel fica um pouco mais à frente o desvio acontece a reclamação o assistente marcando a posse de bola para a equipe do Ipatinga olha o giro do placar é rapidinho estou dizendo que a Bahia está bem hoje Vitória vai goleando o Atlético Paranaense por 4 a 1 então está bem o torcedor o baiano vai no Vitória Gama e Vasco 2 a 2 são jogos encerrados jogos encerrados Juventude 2 Brasiliense 3 agora em andamento Ubra vai vencendo Curitiba por 1 a 0 vai em Rondônia vai Sandu em Belém vai ganhando do Náutico por 1 a 0 Noroeste Figueirense vão empatando lá em Bauru o 0 a 0 América Carioca o querido ameriquinha 1 a 0 no Atlético Mineiro Fortaleza vai perdendo por o Atlético esse é de Goiás né 2 a 1 olha aí o Bahia vai vencendo o Goiás a bola é recuada ali pro goleiro Rodrigo Poço baixa de qualquer jeito joga essa bola de lado joga pra fora são jogos aí nesta rodada da Copa do Brasil com algumas equipes já classificadas né depois de eliminar como visitante é o caso do Corinthians qual a outra equipe Fernando o esporte já tá com as coisas o esporte exatamente aliás espera exatamente o aniversário de Palmeiras ou o Ipatinga subiu tirou Rodrigo é do Palmeiras Martínez jogou pra fora e olha preto o Caio não tá gostando mesmo com ele em campo não deu certo já mandou os reservas ficarem espertos aí se aquecer preto e pelos lados do Ipatinga aqui o Flávio Lopes o técnico olhou pro banco todos os jogadores estavam sentados ele falou o que que é isso vai lá aquecer pessoal o pessoal tá começando o trabalho de aquecimento não perca a estreia do programa Terra Nativa com Guilherme Santiago nesta sexta 10 da noite aqui na Band Guilherme Santiago boa sorte muito sucesso chegando aí na sexta com Terra Nativa Ferreira bateu pro gol que bola perigosa acompanhou Diego Cavalieri torcendo ela foi pra fora gostou o canto ali só que tirou demais e aí você realmente sabe tudo de futebol não prove que tem a chance de levar uma moto zero quilômetro pra casa participe do Ban de Bola ó já tô dando essa dica porque você tem todo esse segundo tempo pra ir acumulando seus pontos vai ligando é o Ban de Bola tá na tela aí ó 014-41-8401-0233 no final do jogo nós vamos falar com o melhor colocado tá certo aproveita essa dica começa a ligar agora 014-41-8401-0233 o Celso do Paraná Maringá né Maringá ele faturou a moto zero quilômetro né uma pergunta moleza pra ele né quem fez o único golo no primeiro tempo é só ficar ligado no jogo né também é o mínimo você vai levar uma moto zero você só presta atenção no que nós estamos falando aqui é o Ban de Bola por um a zero lá em Rondônia contra o Ubra tudo igual agora um a um mas olha o Caio tá inconformado com a quantidade de passes errados do seu time é além dos passes errados o que a gente vê é que o Palmeiras não tá com força pra atacar a equipe de patinga a equipe de patinga continua melhor nesse segundo tempo o que o Palmeiras tem que fazer é fazer com que o Ender que tá aí pegando a bola ele entra um pouquinho mais por dentro pra ele começar a trabalhar perto do Mike do Willian e o Pierre fica na marcação é como não tem o tipo do Palmeiras perde por um a zero David ó que passe do David hein perdeu essa bola no campo de ataque tentou o Leandro não chegou no Willian tá ali o Martinez capitão do time vamos o Ender estão gritando tá aí o Ender prefere o passe ali pelo meio o Willian ajeitou tocou atrás Martinez ia chegando com liberdade já vem a marcação tirou dele ali o Matheus mas a bola ainda era o Palmeiras Leandro tentou Michael dominou mas a bola acabou escapando do Michael ficou com o Rodrigo olha ali como ele dá um toque na frente a bola toma muito efeito e fica mais pro goleiro o Rodrigo o setor de patinha perde um pouco mais de velocidade sai ali o Charles sai o Charles só acompanhou o Edmilson só na cobertura Bande a TV que mais dá bola pra você Loterias Caixa aposte nas Loterias Caixa é o Palmeiras na Copa do Brasil contra o Ipatinga Ipatinga ano passado chegou na semifinal fez uma belíssima campanha contra o Flamengo Palmeiras já conquistou uma edição da Copa do Brasil e busca aí mais uma vez esse título e é importante o Palmeiras fazer um gol fora de casa principalmente aí o Wendel e o Maico saindo pra jogar olha o Maico cruzou passou ainda mas o toque saiu fraco demais olha ali do Osmar é que o Osmar ele não conseguiu dominar a bola a bola que o Osmar bateu na coxa dele olha aqui que lance sensacional do Diego que lance maravilhoso você viu o toque de primeira olha aí passou com perigo pintou bastante o toque pra trás vai sair pra fora esse o lance bonito do Diego esse outro lance mais bonito ainda porque era lance de gol olha o que fez o Osmar e o William bateu pegou embaixo demais mas já melhorou você vê que no contra-ataque aqui de Palmeiras já conseguiu fazer jogada o Osmar fez uma jogada muito bonita e o William não deveria ter chutado tão forte se o William bate na bola olha aí depois do jogador dá um toque na cabeça do William que não pode fazer isso acho que foi o número 4 da equipe o Matheus não pode fazer isso e o Palmeiras melhora pra tentar esse empate ao falar empate o Galo empatou América 1 Atlético Mineiro também 1 é outro jogo da Copa do Brasil em andamento e não precisava bater com tanta força aquela bola se ele der só um tapa na bola o William faria o gol de empate que seria importante pra equipe do Palmeiras aí o Lobote a falta do Martínez a preocupação do Caio falou lá pro Fernando preocupado com os dois jogadores pendurados aí com o cartão o Martínez e o Michael vai embora o time do Ipatinga olha como escapa ali o Diego Walter Minhoca Ferreira recebeu ajeitou o Edmilson encostou ele bateu pro gol passa pelo Diego bola venenosa em diagonal tenta fazer ali a proteção do canto o Diego mas olha aí ele torce pra ir pra fora ele torce e é a segunda vez que o Ferreira pega essa bola principalmente em diagonal se você tem três zagueiros se o Caio faz o pranço voltar pra ficar como um zagueiro o que que o David tem que fazer o David marca o Diego Silva e o seu Edmilson marca o Ferreira em cima coisa que o seu Edmilson não tá fazendo ali o Pierre ali o Pierre criou o lançamento quem fez o quadro foi o Henrique olha grita muito ali o Caio Edmilson vai atrás a bola tocada pra fora arremesso lateral era o Ferreira que dividia lá com o Edmilson leva melhor o Ferreira o Edmilson segura a bola porque tem que voltar ali o time do Palmeiras na marcação essa é a preocupação dele aí o arremesso cobrado e era insistência lá com o Ferreira novo lateral já tem jogador do Ipatinga se apresentando pro técnico Flávio Lopes já já alteração aí o arremesso lateral Martínez acompanha ali na marcação Diego é quem grita pedindo pra Zaga sair alemão saiu o Matheus chegava só o Osmar ele bate no ataque bola sobra com o Edmilson se quiser tem Martínez pela esquerda prefere o lado direito com o Wendel jogou pro lado certo porque o Wendel tá sozinho lá em cima na marcação disputa a primeira com o Beto aí vê essa jogada Martínez domina bonito coloca no chão acompanha Leandro tentou o corte vai se livrar do primeiro girou mais uma vez o Wendel dominou olhou pra área bateu direto pro gol teve desvio teve desvio acompanhou o assistente o Bandeira e o juiz marcou escanteio vai mudar por isso vamos lá tá entrando o Genalvo volante camisa 15 pra saída do Charles Genalvo camisa 15 volante pra saída do Charles camisa 8 outro volante volante por volante deve ser cansaço alteração aí olha número de escanteios esse é o oitavo do Palmeiras primeira alteração e que melhorou o time do Palmeiras nesse segundo nesses 10 minutos aqui ó escanteio cobrado David subiu passou o corte é feito na pequena área sente ali o jogador do Palmeiras né sente lá o David na grande área novo escanteio tá mancando lá o David mas vai ficar lá outro escanteio cobrado passou pelo Martínez olha o William consegue dominar tocar de lado já fica como opção um pouco mais atrás bola pra área passou desviou alemão tocou pra trás é o alemão olha o detalhe e você vê a pressão que a equipe do Palmeiras faz principalmente o Higol o Itiba virou virou o Itiba agora vencendo dois a um o Itiba campeão brasileiro já que o seu Enem Andrade e aí tá o outro escanteio sai o levantamento na primeira trave o corte é feito mais uma vez permanece no ataque aí o Palmeiras já cobrou o Leandro ó o William protege aí o William dois jogadores ele briga né ele briga briga legal dá carrinho dá o combate ali viu que ia perdendo a bola esse é o Ferreira que vai pro ataque Ferreira é bom jogador é um atacante que sabe bater na bola volta pra ajudar o William como você disse é um jogador que modificou a forma do Palmeiras jogar e o Caio observou muito bem isso e por isso que o Palmeiras melhora em relação ao primeiro tempo mas o passarinho o Francis o Wendel olha quem encosta ali o Michael olha o Michael o pé esquerdo bateu a bola saiu torta e foi pra fora Bande a TV que mais dá bola pra você cerveja cristal cerveja de verdade é assim aí o tiro de meta cobrado levou ao melhor o Martires vai atrás do Leandro já tomou a finta lá o Leandro sai com ela o Recife ali o Mariano vai embora o time do empatinha Ferreira Diego espera na área o cruzamento o David fez o corte aconteceu ali o David Edmilson tenta evitar lá o escanteio vai mudar ali o Martínez é o Valmir agora né agora é correria né vai entrar na lateral depois eu quero fazer uma pergunta pro Fernando sobre esse jogador e não é difícil a pergunta não aí o Michael William é como o banho de bola olha o tiro pro gol eu me acho pra trás ali me assustou agora o goleiro hein é que a bola que gol antes ó ela quica e tira o Rodrigo da bola quase ele toma o gol sai Leandro vai sair Leandro no time do Palmeiras a pergunta é a seguinte eu assistia ontem o treino do time do Palmeiras ao lado do Nivaldo que cita o Fernando Fernandes e o Fernando num determinado momento me disse o seguinte eu queria esse jogador aqui o Valmir o Caio gosta muito dele foi isso Fernando? pois é ele tem 20 anos ele tava no Palmeiras B o cara é rápido corre muito o Caio acredita muito no potencial desse cara vamos ver se ele corresponde eu não falo ontem o Caio vai apostar nesse jogador então tá aí oportunidade pra ele e o Valmir entrando com a 29 ele já entrou naquele jogo contra o São Caetano debaixo daquele dilúvio lá você lembra? foi bem lembro lembro pessoal o Bande Bola deste segundo tempo vale uma moto zero quilômetro hein aproveita que ainda dá tempo de você somar pontos e responder a pergunta Bande Bola no final da transmissão é simples aí o número na tela olha 01441 84010233 você vai pegar seu telefone agora vai descar esse número aí aí tem perguntas no telefone pra você responder né então você já vai brincando uma capricha né vai respondendo legal não é pergunta difícil não são muitas também não aí tem um ranking depois no final da transmissão final do segundo tempo o Theo José vai estar lá do lado da moto pra dar água na boca né e você vai entrar no ar e falar ao vivo com ele aí ele faz mais uma pergunta matou a pergunta a moto é sua levou pra casa então é fácil 01441 84010233 participe você do Bande Bola sai o Diego preocupado ali apenas um jogador na barreira sai o levantamento desviou o Diego jogou pra fora jogou pra linha de fundo escanteio tava ali o Henrique olha aí o desvio do Diego como sobe bem o Henrique toca na bola e o tapa a lá Marcão o Palmeiras é uma escola sensacional Veloso Vete Marcos Diego Sérgio é uma escola sensacional e o Leão que foi um dos melhores goleiros olha o escanteio cobrado pelo meio cortou Edmilson estão destacando os goleiros a aposta pro futuro do Palmeiras depois do Diego que pode ir embora tem muita gente falando que ele vai jogar na Itália é o Bruno que tá no gol os caras dizem que o cara joga muito é o reserva aqui tá no banco de reserva olha aí pra área passou pelo Ferreira são três jogadores Diego dominou na linha de fundo tocou pra trás saiu já tinha saído já tinha saído com o Diego Silva olha aí chegou pra mas olha que coisa a bola passou por três jogadores do empatinga dentro da área é que o Fernandinho olha lá desculpa olha ali três ó Ferreira passa ali no meio pelo Henrique e sobra com o Diego por todo mundo o que que o Diego tem que fazer bate ele primeiro essa bola pra fazer o gol ele quis dar o corte não tinha mais espaço pra ele jogar a bola saiu e como o campo tá molhado essa bola já vai ela quica e já sai então o jogador tem que antecipar essa bola e principalmente o zagueiro aí o caio juno ali e o caio juno ali falou poxa vida calma né vamos jogar baralho olha o torcedor de empatinga o torcedor de empatinga começa a se levantar e pedir mais um tá valendo não posição de impedimento aí Bande a TV que mais dá bola pra você com o cartão com o cartão e piranga é mais barato peça já o seu preto tava impedido o último lance que o técnico do empatinga veio me perguntar aqui rapaz tava impedido sim pelo menos na minha visão aqui de cima mas os dois lances anteriores não estavam no primeiro tempo que o empatinga foi prejudicado pelo auxiliar ali que nasceu a ira do Flávio Lopes olha o tipo do Palmeiras olha o toque do Pierre o Wendel olhou pra área prefere tocar por baixo o Maicon dominou aí é perigoso aí é perigoso limpou bateu vai voltar o Wendel aí a proteção são dois em cima dele consegue se livrar passa ali o Maicon sai o Maicon não saiu não opa isso é jogado dá pra cartão que bobagem aí do Walter Minhoca precisava um escândalo desse né não precisava mas o Maicon já melhorou nesse segundo tempo partindo pra cima o Wendel pra mim o melhor jogador do Palmeiras que pega a bola vai pra cima você vê que o Walter Minhoca empurra o Maicon que melhorou no segundo tempo principalmente com a entrada do Willard que foi do lado esquerdo e ele veio jogar do lado direito você viu a confirmação Walter Minhoca toma aí o cartão amarelo a força de falta do tipo do Palmeiras vamos ver se chega agora o Palmeiras perdendo por 1 a 0 pouca distância Michael David tá na área levantou o corte aconteceu vamos ver chega Michael consegue dar um toque ali o Recife aí a disputa ficam dois jogadores do Palmeiras Diego tentou o lançamento já fazia o desvio ali o Francis e já era marcado também lá deu um impedimento deu um assistente impedimento né deu um impedimento do Diego que tava voltando do campo de ataque saiu o Martinez chega ali o Minhoca ele se complica no meio de dois jogadores o Wendel pediu pra sair vem o Amaral Genalvo perdeu essa bola Osmar dominou invadiu o Alemão mas o Alemão é um armário é um armário o Alemão colocando o corpo na frente é porque ali ele deixa realmente o Osmar ir embora o Osmar tem que fazer o que? bate em diagonal essa bola que tá entrando o Willian tá entrando o Wendel do Duarte o Naico ele quis jogar até o final e aí o Alemão com experiência jogou ele pra fora e ele fez a falta marcha Alemão tem 1,86 e o último clube dele 13 da Paraíba o pessoal legal da Paraíba acompanhando a Band agora o pessoal já tá de bem com o Netão já né é até porque eu não falei nada da Paraíba muito pelo contrário nem com o 13 a discussão minha foi pro técnico e a cidade de Paraíba pelo amor de Deus a bola olha o toque do Wendel aí a alteração mudança aí no tipo do Palmeiras aí a recuperação pede falta ali o Francis a falta foi marcada dois campeões sub-20 em campo agora aí da seleção em sul-americanos o David e o Amaral o Amaral com o número 13 que entrou agora no lugar do Wendel saiu o David vai vai falta deixou seguir o ato disse que não foi nada então vamos embora e no lance anterior pintou um cartãozinho para o Augusto Recife camisa 7 então tá aí a confirmação Neto fazer o sinal aqui para mim Augusto Recife cartão amarelo para ele agora ficam dois de cada lado né pendurados vem na frente vem na frente sai o cartão amarelo do Recife o Palmeiras vai perdendo por 1 a 0 aqui em Batinga é jogo da Copa do Brasil chega ali consegue fazer o corte o Henrique Mariano bate no jogador o Palmeiras o arremesso lateral não perca a estreia do programa Terra Nativa com Guilherme Santiago nesta sexta 10 da noite aqui na Band e amanhã 11 e meia da manhã tem um jogo aberto Renata Pan e os craques de comentaristas o programa é de segunda a sexta 11 e meia da manhã olha ali o passe para o William Palmeiras Neto disse que teve uma melhora nos primeiros 10, 15 minutos nesse segundo tempo não, melhorou no segundo tempo olha a jogada do Diego depois eu quero saber com essa outra alteração aí do Palmeiras agora a entrada do Amaral vai melhorar porque o Amaral é um jogador rápido um jogador como o Fernandinho disse em seleção brasileira foi bem no sub-20 tem o Valmir do outro lado o Maico do lado direito o William do lado esquerdo o que o Palmeiras precisa fazer é acertar o passe se conseguir acertar o passe chega o empate tanto é que o o menino Mariano que está marcando lá não desceu uma vez no segundo tempo já ficou né já ficou lá por quê? porque está sendo pressionado olha o Edmilson tentou dar o bote ali abriu o espaço a cobertura do Pierre o Pierre tem velocidade esse vai e volta com um gás aí no detalhe para você o Pierre e aí o David aliás é uma garotada no time do Palmeiras né garotada no Palmeiras Bande Esporte Clube de segunda sábado 8 e 15 da noite olha ali Edmilson protegeu tirou agora do Ferreira e aí jogou para fora pega ali o Martinez olha o Pierre passou o Ferreira dominou tentou cortar ficou no chão e nem reclamou não foi nada nem ele reclamou né mas não tem a dúvida foi na bola o Pierre que joga ali como um zagueiro um volante entendeu e não pode dar o mole que deu o Edmilson né joga para fora da área mas tem que dar sequência na jogada ali o Valmir vamos ver se ele faz do jeito que gosta e quer o Caio está ali o Valmir buscou a tabela só que aí em vez de sair a tabela o corte para o meio e volta aí o Palmeiras daqui a pouco vou dar o recado para você do bando de bola vou colocar na tela aí o número do telefone para você faturar uma moto zero quilômetros uma moto bonitona você vai ver aí no final do segundo tempo está aí o Martinez já prepara aí o telefone olha o passe forte demais consegue a correção o Francis saiu o Amaral vai para cima o Amaral jogador de seleção de novo a inversão o Martinez tem ali o Valmir aí o Valmir agora é fornário Osmar esperou o Willian pediu tentou levar para a linha de fundo cruzou passou na diagonal por todo mundo eu acho que se ele cai na primeira jogada que ele fez eu acho que o cara fez falta nele ele quis continuar jogado e cruzou esse é o lance do Pierre que vai na bola olha o pano de bola aí você vai vendo o lance que pediu aí o neto do Valmir vamos ver olha ali aquela dividida ali mas está aí 014-41-8401-0233 é ligar para patrão a moto zero estou torcendo por você já saiu uma no primeiro tempo pergunta moleza para o Celso lá de Maringá um abraço para todo o pessoal do Paraná Londrina toma finta cruzou o Amaral olha é bom consegue fazer o corte pegar ali o Diego Silva olha como ele protege bem Palmeiras evita aí o contra-ataque com o Francis aí tomou falta tomou falta aí o Francis Caio está pedindo o cartão amarelo já não seria seria expulsão porque o Walter Minhoca já tem o amarelo pegou ali o William tomou chega para lá do Matheus Martinez olha a posse de bola é do Palmeiras a pressão é do Palmeiras busca aí o gol de empate a falta é perigosíssima e já tem cartão na mão não tem? tem, tem cartão vamos ver agora então vem cartão aí para o jogador do Ipatinga é o Matheus? só confirmar para ver se é o Matheus ali o zagueiro é ele mesmo né é o Matheus é o Matheus você tem toda a razão você vê que o Palmeiras modifica a forma de jogar por quê? porque o Michael sai do lado direito do lado esquerdo sai o William chega aí está aí o cartão amarelo do Matheus chega o Valmir que entrou do lado o Amaral pelo lado direito o Valmir do lado esquerdo o que o Palmeiras tem que fazer? chutar gol coisa que não está fazendo e aí está uma oportunidade para sair o gol do Martinez Martinez por ali Edmilson também e essa falta que é frontal é difícil para o goleiro fazer a barreira então o batedor tem a visão dos dois cantos para fazer o gol Martinez está ali pertinho para bater essa bola um pouco mais colocada é com ele bateu defendeu Rodrigo defende e Rodrigo Poço joga para a linha de fundo aí claramente a intenção dele de tirar ali para a linha de fundo olha aí como faz o corte o Rodrigo todos os ângulos para você acompanhar essa bela transmissão da bande o momento que ficou se lamentando lá o Martinez olha o escanteio cobrado o desvio sai ali na primeira trave mas essa bola não é para bater aí não sabe por quê? porque o Rodrigo já ficou no canto dele essa bola é para bater por cima da barreira do jeito que o Martinez bateu no canto do goleiro ele faria o gol e deve ter sido já o décimo escanteio por parte do Palmeiras e tem que ajeitar esse escanteio para fazer gol olha aí o tipo do Palmeiras vai falar pelo setor esquerdo daqui a pouco nós vamos mostrar o número de escanteios porque aqui não tem eu acho nem deve ter sido aqui tem o pessoal lá a equipe competente já já vai colocar o número de escanteios aí para a gente na estatística os números que você acompanha na transmissão da bande 1 a 0 empatinga aqui no empatingão aí ó olha lá já décimo primeiro do Palmeiras dá 11 a 3 em escanteio exatamente isso porque que tem esse número de escanteio foram 7 no primeiro e agora mais 4 então o que precisa o Palmeiras cabecear essa bola para o gol dificultar para o empatinga e aproveitar esses escanteios que são batidos pelo Marcos acho que o assistente errou agora no lance anterior ele deu o lance para o empatinga e o árbitro marcou para o Palmeiras e agora que seria do empatinga seria do Palmeiras ele deu para o empatinga era melhor ter descido né para o venciário tomado uma água teve que cair de pé que nem tonto aí daí o Valmir partiu para cima passou na velocidade caiu ele marcou é falta para o time do Palmeiras ali na entrada da área está indo bem o Valmir né o Fernandinho sabe de bola a experiência que ele tem 45 anos de bola sabe disso acompanha o treinamento e ele é veloz mesmo o Valmir e o Caio Júnior se o Palmeiras der uma sequência olha aí são 24 faltas da equipe de Pati que joga em casa contra 16 da equipe de Palmeiras e o Valmir entrou bem para caramba no jogo está em autorização para cobrança Palmeiras vai apertando vai chegando o Palmeiras cruzou pelo meio passou o Edmilson já se preparava ali para o toque hein o Ferreira conseguiu desviar ele não desvia olha o Edmilson olha dá uma olhada ia ter o gol do Edmilson e a comemoração depois aí que nós estamos esperando o Galiza é o Gal 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 ladrão atrás o Caio já virou gandula ali fora teve o guarda ali o Caio foi quem pegou aí o Caio Júnior técnico palmeirense olha lá está favorado o time vai perdendo o Gal vai 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 e o Flávio Lopes vai meter um atacante Adilson 18 daqui a pouco eu informo quem sai já colocou o Genalvo lá pelo meio e agora Adilson vai entrar com a número 18 vai tirar o Walter Minhoca ó o Minhoca vai embora está pendurado né já tem cartão amarelo por isso deve sair aí o Walter Minhoca protege aí o Matheus recua essa bola até o goleiro o Rodrigo dobra de ataque do Palmeiras formada agora com Osmar e William lembrando mais de uma vez desfalque no Palmeiras Valdívio o chileno viaja para servir a seleção do país dele e Edmundo foi poupado para esse jogo Edmundo volta a sábado contra o Marília ó o Valmir está pendurando aí o time do empatinga eu fiz questão de chamar a atenção desse jogador Valmir porque como disse Fernando caiu a posta nesse jogador na equipe palmeirense para quem foi o cartão agora hein acho que foi para o Mariano mas eu vou confirmar você tem razão foi para o Mariano já está aí a confirmação já está na tela o cartão do Mariano ó o Walter Minhoca está indo embora está sendo aplaudido aí o camisa número 10 o empatinga vai embora no lugar dele Adeilson com a 18 se prepare com o telefone aí tem banho de bola já já para você participar vou colocar o número na tela você faltará uma moto zerinho no final desse segundo tempo caiu a Maral balançou a Maral chamou para o duelo dois jogadores tentou por baixo desvio aconteceu o arremesso lateral vai do Palmeiras coloca o telefone aí vamos falando aí do banho de bola 014-41-8401-0233 você participando do Banho de Bola podendo levar para sua casa uma moto zero quilômetro perguntas fáceis no telefone e depois você participar ao vivo aqui com a gente na Band então vai fazer uma pergunta para você primeiro tempo uma pergunta moleza e o Celso de Maringá já vai levar para casa uma moto zero quilômetro já faturou no primeiro tempo tem outra agora no segundo tempo para você o pão de bola boa sorte Michael cruzou mergulhe consegue cortar ali o alemão bola volta com o típido do Palmeiras Amaral insiste na jogada com o Michael para o Amaral chegou na frente dele já fazia falta ali no perto olha o David ali o Ferreira tentou tocar para trás desperta o Edmilson cortou olha o Palmeiras tentou o Osmar o Willian passava por ali alemão mas está jogando de bola também esse zagueiro alemão é o alemão também porque o Osmar não consegue dominar essa bola se o Osmar dominar a bola e fazer a tabela principalmente com o Willian que está chegando em velocidade com o Michael o Osmar que pode ficar de pivô ali para fazer os dois jogadores entrarem em velocidade para fazer o gol preto agora o árbitro ficou muito chateado com o Bandeira a marcação aqui do lateral ficou esperando para ver se o Bandeira tomava uma posição porque estava muito mais perto do Bandeira o Bandeira não funcionou nada e aí o árbitro arriscou deu bola para o empatinho ficando bravo cada vez mais aí o Luiz Alberto olha o Valmir olha ele pega e parte para cima daí o Valmir já ganhou já saiu ali do Genalvo ainda Valmir carregou vai chegar mais um tentou Valmir a bola se perde a linha de fundo ele ganha escanteio ele sai do campo de defesa e ganha escanteio olha ali escapou da primeira pauta e o segundo jogador já vem para decidir não vai arriscar já chega para decidir jogando para fora um monte de escanteios aí para o Palmeiras do jogo saiu o levantamento Edmilson passou por ali sobrou Martínez girou tocou para trás o disparo e a bola acaba sobrando aí para o empatinho tentava dar o William tempo vai passando o Palmeiras vai batendo 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 e não sai o gol de empate o seu gol fica apreensivo vai perdendo por 1 a 0 mas não chuta o gol também Cisca mas não chuta aí eu estou com o Amaral como é que tem campeonato paulista está aí o jogo que você vai acompanhar olha São Caetano e São Paulo 3 e meia da tarde ao vivo aqui na Band o jogo vai ser no Anacleto Campanella é o azulão zona de classificação terceiro lugar vai pegar o São Paulo que é o vice-líder é um jogo importante para a equipe do São Caetano e essas bolas que são faltas laterais o Palmeiras tem que aproveitar para fazer esse gol Amaral levantou passou dominou o corte aconteceu tentava ali o Osmar não é para dominar bate de primeira essa bola o Osmar que ele faz o gol cai ali o desvio só dá Palmeiras no jogo William caiu William entra na linha de fundo volta um pouco mais tem jogador o Palmeiras esperando dentro da área o Michael está por ali o Martinez também se apresenta olha onde está lá o Edmilson o zagueiro está lá na intermediária lá na frente recebe Amaral saiu Amaral torcedor do Palmeiras cantando aqui no empatingão esperando o gol de empate é torcedor do Palmeiras gritando a batucada toda olha o alemão aí é o perigo olha se expõe o Palmeiras sai para o contra-ataque a jogada em velocidade é e era legal hein e teve cartão amarelo para o Pierre ele matou o alemão ali no meio do caminho né literalmente olha o Bahia rapaz jogaço vai vencendo o Goiás por 3 a 2 que o Bahia não vai bem imagina que o Tel está feliz muito feliz e nessa bola o Pierre foi realmente para matar a jogada porque no contra-ataque numa roubada de bola onde o Osmar não conseguiu segurar a bola o alemão pegou e foi para cima o único problema do Palmeiras realmente é esse contra-ataque até porque entrou estamos jogando com 3 homens de ataque a equipe do empatingo então o Palmeiras tem que marcar forte no meio olha ali o Edmilson o Ferreira já não valeu mais nada teve a falta eu fico pensando no seguinte também o jogador Pierre ele corre para cá corre para lá dá combate ganha no carrinho se esforça mas é um jogador que fica com esse chamado servicinho sujo que tem muito roubado que é ter no futebol porque ele toma de catão mas ele é importante para a equipe do Palmeiras é um jogador que sabe marcar ele dá o desafogo para o Edmundo para o Valdívia quando está jogando dá para o Willian porque o Pierre está fazendo uma marcação ali forte em cima de 2 ou 3 jogadores se levanta o torcedor querendo o time do empatinga na frente querendo no ataque a grande verdade é que toma um verdadeiro suporco no segundo tempo mas adiço o Neto e o Fernando também falta para o Palmeiras chutar posse de bola escanteio isso aí está bem na estatística na bola do chão escanteio posse de bola só perde vai perder não chute a gol porque não está chutando a gol quando chutou teve até chance para fazer o gol mas chutou muito pouco olha o toque fez ali para a linha de fundo se quiser proteção o Pierre opa aí tirou bonito aí do Pierre só que esticou demais olha o carrinho a sobra do Palmeiras ganhou de graça o Willian de graça levou partiu para cima olha o Willian passe sensacional o Gosmar bateu para fora uma jogada extraordinária linda do Willian linda do Willian o passe perfeito acabou pegando mal o Osmar já é o número de finalizações opa tudo isso? tudo isso 18 vezes para a equipe do Palmeiras e 7 só para o empatinga mas acontece que os chutes que foram dados para a equipe do Palmeiras como esse só que esse o Osmar não teve culpa porque no momento que ele vai bater na bola na arrancada do Willian a bola quica e aí ele pega mal na bola olha ali o Valmir obrigado muito lá o Valmir a bola vai para fora tem o arremesso lateral está dizendo que é dele e alguém tem que encostar ali Martinez de novo o Valmir Edmilson virou um meia é porque ele sai já para o ataque porque o Pierre e o Francis já fica o David o que não pode é essa bola no meio ser tocada e você perder para dar o contra-ataque para a equipe do empatinga tem que tocar a bola até rodar essa jogada 42 minutos segundo tempo aí o Diego olha o toque como sai da marcação mas voltou a tempo ali também o Edmilson para tirar faz o corte ali o Genalvo bola para cima aí a disputa ficou com o Michael lançamento é bom é bom o Willian saiu o Rodrigo banho de bola moto zero quilômetro dá tempo dá tempo vai ligar agora 01441 84010233 mas tem que ligar agora dá tempo de você participar ainda e faturar uma moto zerinho zerinho já já faltam poucos minutos aí para você faturar uma moto zero quilômetro ainda vai participar aí respondendo perguntas no telefone depois entra ao vivo na programação da Band vai falar até o time que você torce aí manda aproveita e manda um recado com o Neto também né e leva a moto zero quilômetro para casa ali o Martinez o Martinez está reclamando ali que teve desvio né queria lá o escanteio o Martinez continua reclamando com o árbitro tira direta sem pressa ali o goleiro Rodrigo Poço Palmeiras vai perdendo por 1 a 0 aí é claro que no jogo de volta é dia 5 de abril né o jogo de volta aí Palmeiras vai usar Edmundo e Valdívia se estiverem à disposição se estiverem bem aí é carga total no Parque Antártica valendo vaga aí para a próxima fase a terceira da Copa do Brasil vai pegar o esporte vencedor deste confronto aqui vai pegar o esporte de Recife e é bom lembrar que essa é a última fase que o time visitante pode terminar a disputa aí se vencer por dois gols de diferença e para definir onde vai ser o primeiro ou o segundo jogo será um sorteio realizado pela CBF e o esporte que está bem no campeonato pernambucano com o Galo que é esse treinador e arrebentando na Copa do Brasil não podia errar esse passe agora o Palmeiras se irrita o Caio tem jogador do Ipatinga caído só que eles insistiram no ataque insistiram mais uma vez agora a bola vai para fora e tem atendimento em campo é o Diego né é o Diego Silva agora tem mais um jogador ali no meio que é Cãibra nos dois nos dois são Cãibra nos dois são Cãibra morreram muito né o campo é grande então vamos ligar para o Bandebola dá tempo ainda pessoal dá tempo não dá então vamos lá 01441 8401-0233-8401-0233 o jogo está chegando no final vamos para 44 minutos então você tem que ligar agora para participar do Bandebola já já tem a pergunta para você ao vivo para você responder acertar a pergunta e vai ser sobre futebol é claro sobre o nosso jogo e aí tem uma moto no estúdio bonitona zero quilômetros vai sair do estúdio vai para a sua casa 01441-8401-0233 e sorte para você Diego está fora de campo não volta mais Diego Silva foi substituído já pelo Everton camisa 17 um volante o árbitro vai subir a placa ali são três né três minutos é isso aí três minutos é isso três minutos de acréscimo vamos até os 48 aqui em Ipatinga olha o time do Palmeiras lançamento com o Ilha alemão cortou bola jogada para fora pelo Augusto Recife lateral do Palmeiras restando três minutos para terminar o jogo aqui em Ipatinga Minas Gerais novo arremesso lateral Palmeiras Copa do Brasil são jogos de ida e volta na primeira Ipatinga está fazendo a festa segundo jogo vai ser no Parque Antártica no dia 5 de abril Palmeiras que tem um Marília pela frente no sábado pelo campeonato paulista Ipatinga segue no seu campeonato primeiro está na sexta posição perdeu para o Rio o Rio Claro no final de semana olha o lançamento para dentro da área o desvio aconteceu o Osmar chegou dividiu o Rodrigo por ali pegou o Rodrigo Rio Branco eu falei o Rio Claro eu falei o Rio Claro Rio Branco perdeu em casa 2 a 1 perdeu por 2 a 1 mas tinha vencido o Cruzeiro 3 a 1 aquela partida voltou o Edmilson ali o Martinez se posiciona lá pelo meio o William um pouco mais à frente o toque para o Osmar ficou no chão o William pegou quer bater a falta tem pressa o time do Palmeiras o William mas o Edmilson já chegou ali vai bater direto você já pensou antes do jogo Edmilson falou é a minha noite é o meu dia e 46 e meio pode ser o último lance do jogo é aproveitar que o campo está molhado ele bater bem na bola ele bate bem na bola quem sabe ele não pode fazer o gol é a última chance Edmilson tomou distância está autorizado partiu daqui a pouco tem o bola no chão porque essa subiu demais essa subiu demais daqui a pouco tem o bola no chão aqui na Band olha aí 014-41-8401-0233 é o bando de bola pode ter sido um pesadelo entre eles você ligando para a gente aí vai faturar uma moto zero quilômetro moto zerinho para você já já pelo telefone 014-41-8401-0233 dá tempo telefone na mão vamos participar Preto e Patinga volta a campo no domingo joga em juiz de fora pelo campeonato mineiro vai tentar subir na tabela já que essa derrota que a gente falou aí de domingo passado fez o time ao invés de ocupar a vice-liderança cair para o sexto lugar olha o lançamento vamos ver olha Ferreira entrou passou gol gol e Patinga aos 48 define um belo placar o time mineiro Ferreira num contra-ataque ficou livre 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 Ferreira eu trabalho só de fazer bate de primeira e define a vitória aqui no e Patingão 2 para o e Patinga 0 para o Palmeiras jogo de volta 5 de abril no Parque Antártica faz a festa o torcedor aqui no e Patingão vamos para o gramado estou aqui com o rapaz que está comemorando aqui com a torcida estádio vibrando bastante 2 a 0 no último minuto que beleza foi bom trabalhamos muito merecia esse gol parece bem que o time de Patinga trabalhou bastante agora pensando o mineiro que a copa ainda vai demorar um pouquinho agora lançou um pouquinho agora 2 a 0 dá uma tranquilidade maior para jogar em São Paulo o Palmeiras não é grande equipe a gente tem que respeitar o Palmeiras e lá não vai ter nada fácil acho que a nossa mentalidade vai ser de 0 a 0 ir para lá e tentar sair de lá com a vitória ou sair com a cicada é o mais importante certo vai lá Fernando o time foi com muita sede por empate Edmil é verdade até eu que costumo ficar sempre atrás para não correr o risco do contra-ataque estava posicionado no meio de campo e acabei não chegando no Ferreira euforia de querer empatar o jogo faltou um pouco de tranquilidade mesmo que 1 a 0 seria um resultado até bom para a gente jogar dentro do parque agora tem tranquilidade não conseguimos e pensando no campeonato para o Paulista porque o jogo de patina agora vai demorar um pouco e tem que ter força também para buscar a classificação no Paulista é o seguinte no segundo tempo teve oportunidade de fazer gol chutou muito mas chutou mal é verdade criamos até algumas oportunidades não convertemos em gol tem noite que a gente acaba não conseguindo fazer o de melhor então agora tem tranquilidade não podemos baixar a cabeça podemos sim fazer dois gols em São Paulo e conseguir a classificação vamos lá Livaldo estou aqui com o Alemão segurou o que deu no segundo tempo o negócio apertou o Palmeiras foi para cima mas 2 a 0 está mais tranquilo agora para o jogo de volta né Alemão eu acho que a gente respeitou a equipe do Palmeiras sabendo que o Palmeiras é uma grande equipe no segundo tempo ele ia para cima procurar um gol a gente segurou ali atrás e aí no final do jogo a gente pôde fazer um contra-ataque mortal que a gente vinha treinando durante a semana e fizemos dois gols e podemos ir para São Paulo não estamos classificados vamos ter que chegar lá respeitar o Palmeiras de novo e correr muito agora você quer mandar um abraço aí também já estava falando antes primeiramente eu queria dedicar essa vitória aí para o meu pai